Oi pessoal, muito boa tarde pra você ligado na TV Assis City. Nós falamos ao vivo, direto do bairro Vila Santana, aqui na cidade de Assis, acompanhando mais um trabalho da Secretaria de Obras, que neste momento está fazendo aqui a abertura de uma passagem, um prolongamento de uma via, aqui da Avenida 7 de Setembro, que vai até ali a Coab da Rodoviária. O Fábio Nosac, que é Secretário de Obras, está aqui do nosso lado, pra explicar um pouquinho melhor sobre esse trabalho e essa avenida, o porquê de fazer a abertura deste local. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os espectadores. Nós viemos aqui justamente acompanhar, fiscalizar a execução dessa obra, que é uma obra há muito tempo aguardada. Ela liga, ela interliga a Vila Santana e a Coab da Rodoviária. A Avenida 7 de Setembro, ela vinha até esse ponto. Então, nós estamos fazendo uma abertura de via aqui pra fazer essa interligação. Primeiro, uma limpeza, né? Essa é uma via que já estava aberta documentalmente, mas não havia ainda sido aberta pela Prefeitura. Então, nós vendo essa necessidade, tendo condições já de fazer um primeiro preparo do local pra trazer infraestrutura, eu tenho certeza que vai aliviar aqui um pouco a questão do tráfego, que antes a pessoa utilizava ali a Avenida Getúlio Vargas pra acessar a Avenida Glória, precisaria fazer outros acessos e hoje vai conseguir, através da Avenida 7 de Setembro, fazer esse trajeto mais rápido e também desafogar um pouco o tráfego na região ali central da cidade. Será uma via de mão dupla, é isso? Tem algum certo trabalho aí pra poder abrir esse local, a passagem? Aqui será uma via de mão dupla, né? Nós temos um projeto já previsto do empresário que vai fazer aqui investimentos dos dois lados. É uma área que era um vazio urbano, né? Então, uma área de um pasto no meio da cidade. E agora, com essa avenida, vai ser uma avenida de mão dupla, nós iremos fazer as infraestruturas aqui necessárias e vai ser aí mais uma área que vai fazer parte da malha viária, né? Da área útil da cidade, que vai poder ser utilizada aí pelas pessoas que transitam, que vão pro centro, se deslocam da coab da rodoviária pro centro ou vão ali pra região da Avenida Glória. Então, acredito que essa melhoria vai ser muito, muito boa pra essa região. Durante os anos, a gente acompanhou também algumas outras aberturas de rua aqui no município, né? A gente acompanhou lá na Vila Operária, a Rua Tibirissá, tem uma outra rua também ali que desce nas proximidades. Ali no centro, praticamente, tem duas ruas, né? Que foram abertas ali com a linha do trem. Aqui também tem uma linha do trem ao fundo aí ou não? A linha do trem, ela passa aqui próximo dessa região chamada de Sambra, né? Então, ali já é o cemitério, ali atrás passa a linha. E essas passagens, elas foram necessárias porque essa é uma linha, um terminal ferroviário que já está um ramal não utilizado. Um ramal que, inclusive, a LL Rumo, que é a empresa que faz, que era pra fazer a manutenção, que era pra utilizar esse espaço, ela não tem utilizado esse ramal mais. E nós estamos, então, utilizando dessas passagens pra desafogar o trânsito nas regiões centrais da cidade. Aqui não tinha uma linha férrea, era simplesmente uma área que estava para ser aberta, não sabemos por que razão, isso não era feito. Há mais de 30 anos se esperava essa via, o complemento dessa via. E nós agora vimos o momento adequado pra fazer essa abertura aqui pra interligar essas duas regiões importantes da cidade. Fábio, tem data pra entrega desse trabalho? Nós esperamos até a próxima semana, duas semanas. Se o tempo continuar sem chuva, se houver ainda esse tempo bom pra trabalhar, nós acreditamos aí que mais 10 ou 15 dias já teremos aí uma via, pelo menos em condições de tráfego, pra ligar essas duas regiões. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Só mostrando, então, mais uma vez, nós estamos aqui na Avenida 7 de Setembro, na Vila Santana. Ao fundo, como o Fábio Nossaki já disse, fica ali o cemitério, o cemitério municipal da Saudade, o cemitério de Assis. E ali, os caminhões da Prefeitura Municipal fazendo o trabalho aqui da abertura, então, o prolongamento dessa via aqui no município, que liga os bairros Vila Santana com a Coab da Rodoviária. Pra você que acompanhou até agora, um grande abraço. Fiquem ligados nas notícias do portal Assisite. Até mais.